A proposta do valor do salário mínimo para o ano que vem é de R$ 854. Quem tem mais informações é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Esse valor do salário mínimo de R$ 854 para 2016 está previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi entregue na tarde desta quarta-feira pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ao presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros. É bom lembrar que o Congresso Nacional precisa aprovar o projeto de lei para daí o governo utilizar a LDO como base para elaborar o orçamento do ano que vem. Além do indicador relativo ao salário mínimo de 2016, o projeto de lei trouxe outros indicadores para a economia brasileira no ano que vem. Por exemplo, a economia brasileira vai crescer 1,3% em 2016. A inflação medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, vai fechar o ano que vem em 5,6%. A taxa básica de juros da economia, a Selic do Banco Central, vai fechar 2016 em 11,5%. Atualmente, a Selic está em 12,75%. O valor do dólar em relação ao real, numa média em 2016, vai ser 1 dólar igual a R$ 3,30. E o superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública, vai ser, em 2016, de 2% do PIB, o produto interno bruto, conjunto de bens e serviços produzidos pelo país. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que todos esses números são uma previsão e eles podem ser ajustados. Isso é um cenário econômico. Como todo cenário econômico, ele está sujeito a revisões, a atualizações. Um dos principais objetivos da nossa política econômica é justamente fazer a economia brasileira se recuperar mais rapidamente. Nós estamos trabalhando para que o crescimento se recupere mais rápido. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e de inflação, mudarão para números mais favoráveis. Agora, Paulo, e o crescimento da folha de pagamento, quanto fica? Aline, esta é uma das novidades previstas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O governo estabeleceu uma regra para o aumento da folha de pagamento. Este aumento da folha de pagamento teria uma taxa limite, que seria uma taxa média igual, utilizada para os três poderes. O governo federal, o legislativo e o judiciário. E o valor total desse aumento da folha de pagamento seria distribuído de forma proporcional a partir do número de servidores de cada poder. O governo federal, o judiciário e o legislativo. O ministro do planejamento, Nelson Barbosa, explicou quais são as duas formas possíveis de aumento da folha de pagamento. A nossa proposta é que todos os poderes tenham um crescimento percentual máximo comum. Então, a folha de pagamento de todos os poderes tem um crescimento percentual comum. Então, você vai ter lá, vai crescer a folha de pagamento do governo federal como todo, o governo judiciário, o legislativo e os demais poderes, vai ter uma taxa de crescimento. E essa taxa de crescimento, aplicada sobre a folha de pagamento, vai dar um determinado valor. Vai dar um valor que vai, o quanto você tem de valor para aumentar a folha de pagamento. E esse valor vai ser distribuído proporcionalmente entre os poderes. Proporcionalmente é o quê? A participação de cada poder na folha de pagamento. Dado esse valor, cada poder com esse valor decide, com sua autonomia, o que quer fazer com esse valor. Se quer alocar mais para reajuste salarial, se quer alocar mais para concurso, ou ambos. Nós já começamos um processo de negociação com o funcionalismo público federal, para definir qual vai ser a política de reajuste, qual a política de pessoal para os próximos anos. Ali no ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou ainda que o orçamento deste ano, de 2015, deve ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff na semana que vem, e o decreto de contingenciamento dos gastos públicos deve ser publicado pelo governo federal até meados de maio. O ministro Nelson Barbosa afirmou que este decreto de contingenciamento dos gastos públicos vai ser coerente com o reequilíbrio das contas públicas colocado em prática pelo governo federal. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Sálvia, com informações ao vivo. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo.